Eee! Vai começar mais uma edição do programa As Duas da Tarde. Já tô adorando porque tô super confortável já aqui toda esticada. Boa tarde, Ju. Oi, boa tarde. Como é que passou a semana? Eu passei muito bem e eu quero saber você. Feliz aniversário! Segunda-feira fez aniversário, agora tá finalmente na casa dos 30. Como é que você tá se sentindo? Precisava falar? Precisava. Ah, tá. Era super fundamental falar sobre isso. Gente, eu tô me sentindo assim muito melhor do que os 19. Acredite em novinhas, 19 anos. Essa idade é muito boa. É muito importante, a gente é mais segura. Experiência. Experiência, a gente sabe o que a gente quer. Eee, as rugas são boas. São histórias, rugas são histórias. Exatamente. Gente, tá começando, a gente quer agradecer os nossos apoiadores. Primeiramente, madeiro, estofados e colchões. Você pode encontrar madeiro. O que você precisar? Colchão, tapete, estofado, né? SC470 em Blumenau ou na 101 em Tijucas. E também, a Hiperferon Calçados. Você pode seguir eles no Instagram, arroba Hiperferon Calçados. E ir lá comprar vários calçadinhos. Maravilhosos. Aliás, estamos precisando de Hiperferon Calçados. Aliás, estamos. Inclusive, se deram um close agora, vamos ver que minha bota abriu. Mas tudo bem. Vamos ver se o que é. Gente, nós estamos no mês das mulheres e o programa As Duas da Tarde está trazendo durante todo esse mês várias mulheres aqui da nossa região que têm representatividade e que fazem coisas incríveis pra gente. E hoje vamos receber a Isadora Tavares, ela que é advogada feminista, super conhecida nas redes sociais e a gente te conta um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. E também a gente vai falar sobre a chegada do outono, que deixa o clima instável. Você reparou que eu tô rouca já com essa mudança de temperatura. Então a gente vai dar algumas dicas muito importantes pra você que sofre com a mudança de clima. É verdade. Então não sai daí não. O programa de hoje está imperdível. Começou. Tá aí. Hoje a gente tem bastante coisa bacana e a gente já vai começar falando sobre um evento bem legal que vai acontecer amanhã no trapiste da beira-mar. Não sei se você sabe, mas tem ideia de que dia é amanhã, Ju? Domingo? É. É. Dia de maionese? Ai, caipirinha. Caipirinha. Adoro caipirinha de limão, por sinal. Na hora do almoço? Aham, antes do almoço. Abriu o apetite. Amanhã é dia de São Patrício, o famoso São Patrick's Day, que já é bastante popular aqui no nosso país. Tem origem irlandesa e é justamente para homenagear o padroeiro do país, São Patrício. Por acaso é aquela festa assim que a galera se veste doente, vai pra rua, é isso? Sim, não precisamente se quiserem vestir de duende, fiquem à vontade, mas é uma festa onde as pessoas se vestem de verde e usam trevos de três folhas, que supostamente era usado pelo santo. Olha que legal, e apesar de não ser uma festa oriunda do nosso país, mas é uma festa bastante comemorada todo ano e a galera aproveita, a galera agente, eu falo, né? Aproveita a cultura irlandesa pra ir pra rua festar, todo mundo reunido. Tem coisa melhor? Não tem, né? É verdade. Tem música também. Inclusive, em Floripa, vai acontecer a segunda edição. É um evento gratuito, o St. Patrick's Day, no Trapiste da Beira Mar. A partir das 11 horas da manhã até as 22 horas, a galera pode aproveitar então o final de semana todo dedicado à música, à gastronomia e principalmente às cervejarias catarinenses. Olha que legal, então se alguém me ver por lá, provavelmente eu vou instalar eu e lá, esquece, nos pague uma água com gás, né? Ah, se quiser me pagar uma cerveja pra mim, eu vou ficar super feliz. Tá, mas pode ser pra mim também, uma água com gás. Não, pode ser uma água com gás. Se beber, não dirijo, né? É isso aí, então aproveita. Amanhã, a partir das 11 horas da manhã, no Trapiste da Beira Mar, todo mundo comemorando o St. Patrick's Day. Bem, você também sofre com a instabilidade do tempo no momento? Você sabe que semana que vem vai mudar a estação, começa o outono. E quem tem algum problema respiratório, sofre demais. Você tá sentindo que eu tô meio afônica, Laís? Eu tô sentindo. Você sabe que tem problemas respiratórios? Eu tenho renite, sinusite e mais algumas que eu não lembro o nome. É verdade. E nesse período em que o tempo muda repentinamente, de dia tá frio, de tarde tá um calor insuportável, a noite tá chovendo, é onde tem mais proteção pra galera sofrer com alergias e causar renite, bronquite e, claro, tem que se cuidar bastante nessa época do ano. E é exatamente nessa época que aumenta a procura por médicos especialistas, como pneumologistas, né? Pra saber como fazer, pra se cuidar, pra não passar o perrengue como eu tô passando no momento. Eu que trabalho com a voz, é importante cuidar bastante da voz. Eu tô sempre com o renite, sinusite, porque mudança de temperatura dá nisso, né? É verdade. E por isso a gente trouxe a pneumologista doutora Pilar, que vai dar algumas dicas de como você ter cuidado nessa época do ano. O outono está aí, com noites mais frias, mudanças bruscas de temperatura e o ar mais seco. Um prato cheio para as doenças respiratórias. Pessoas que já têm algum tipo de alergia, como rinite, sinusite, bronquite, asma, tendem a sofrer mais nessa época do ano, em especial as crianças e os idosos. Mas podemos fazer algumas coisas para amenizar essa situação durante essa estação. manter a vacinação de gripe sempre em dia, evitar locais aglomerados, com pouca circulação de ar, manter sempre as mãos limpas, fazer higiene com álcool ou com água e sabão e sempre procurar o seu médico em caso de dúvida, porque ele é o profissional habilitado para poder sanar suas dúvidas e iniciar um tratamento se necessário. E um bom outono para todos. Olha, muito importante as dicas aí da doutora Pilar, anotei todinhas aqui porque eu realmente estou precisada. Olha, uma dica importante também, Laís, é o seguinte, cuidar muito com o choque térmico. Às vezes a gente está em um ambiente climatizado, ar-condicionado ligado, aí você sai para um lugar que é quente e aí você dá aquele choque térmico e você fica com a saúde mais debilitada ainda. É verdade. Outra dica bem legal é cuidar com o seu ambiente onde você dorme. sempre limpo e evite também os pelos do seu bichinho de estimação. O importante é que você passe o aspirador ou aquela façona embaixo da cama. O importante é que você tire a sujeira debaixo do tapete. Também, senão não vai resolver de nada. Não que eu faça isso. Tu faz isso, Ju? Não. Será que é por isso que você nunca me convida para ir para a sua casa? Talvez seja por isso que eu esteja assim, ó. Mas eu vou me recuperar ainda. Ficada. Está na hora de a gente curtir agora o Sem Spoiler. No mês das Mulheres, a gente está dando ênfase para as poderosas do cinema. E claro, não podemos deixar de falar da poderosa que acabou de estrear e já chegou calando a boca de muita gente que achou que o filme seria um fracasso. Vamos falar, sem dar spoiler, sobre Capitã Marvel. Esse filme chegou chegando, quebrando recordes de bilheterias e mostrando que representatividade sim importa no cinema. Durante muito tempo, o universo dos super-heróis foi masculino. Desde Mulher Maravilha, a gente está enxergando uma luz no fim do túnel com as Girl Powers dos quadrinhos. Capitã Marvel já é tão poderoso que já é o primeiro filme solo de uma heroína do universo da Marvel que faturou incríveis 455 milhões de dólares após ameaça de boicote por americanos que não gostaram das declarações feministas de Brie Larson, intérprete da personagem. De uma forma geral, o longa é dono da segunda maior bilheteria de estreia, perdendo apenas para Vingadores Guerra Infinita. Agora, falando do geralzão mesmo, é a sexta maior bilheteria de estreia de todos os tempos. Desculpa aí, né, machistas? Situado nos anos 90, o filme acompanha a jornada de Carol Danvers, enquanto ela torna-se um dos heróis mais poderosos do universo. Contudo, quando uma guerra galáctica entre duas raças alienígenas atinge a Terra, Danvers encontra a si mesma e um pequeno grupo de aliados no centro do turbilhão. E aí Nós não temos ideia de quais as ferramentas estão lá fora. Nós não podemos fazer isso só. Nós precisamos você. Eu não sou o que você acha que eu sou. Levar sua filha para assistir Capitã Marvel é mostrar para ela que ela pode ser uma super-heroína, pilotar um caça ou não fazer nada disso, porque afinal de contas é isso que importa. A gente pode fazer o que a gente quiser. Semana que vem tem mais, sem spoiler, especial Mês das Mulheres. Volta às aulas Hiperfeirão Calçados. Uma aula de preços baixos com fetas nota 10 para você voltar com tudo. Tênis molequinha, 12 vezes de R$ 5,89. Tênis infantil, somente 12 de R$ 3,69. Chuteiro infantil, 12 vezes de R$ 4,99. Mochilas a partir de R$ 49,90. E ainda, tênis fila por somente R$ 129,90 ou em 12 de R$ 10,89. Tá muito barato! Aproveite nossas ofertas e parcele suas compras em 12 vezes sem juros do cartão. Hiperfeirão Calçados. Você vai se amarrar em Palhoça. A Primer TV você conhece, porque ela é 100% regional de verdade. E nossos apresentadores têm a cara da nossa gente. Aqui você vê entrevistas, especiais, esportes, entretenimento e informação. Venha fazer parte dessa família. Primer TV é pra você. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Julinha Ares, passando por aqui pra convidar você pra acessar o site da Primer TV. E acompanhe a nossa programação em tempo real. PrimerTV.com.br Deixe com JJ Jardinagem a manutenção e todos os cuidados para manter seu jardim bonito, limpo e agradável. Ligue 99937-6581 e livre-se do mato indesejável. Valorize seu patrimônio. É isso aí. Estamos de volta com o programa às duas da tarde e hoje trazendo uma entrevista muito especial. E nesse mês de março estamos trazendo várias entrevistadas aqui que tem uma representatividade muito grande pra nós mulheres. Exatamente. E hoje vamos receber a advogada doutora Isadora Tavares. Tudo bom? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. A doutora é conhecida no Instagram como advogada feminista. Tem bastante representatividade por ali e ela explica de forma muito simples sobre os nossos direitos. Coisas que as mulheres precisam estar sempre frisadas. E a gente não sabe. É incrível porque quando eu comecei o projeto eu não imaginava que a coisa ia dar tão certo em tão pouco tempo. Porque as pessoas não conhecem os seus direitos. É uma defasagem muito grande no ensino. Isso não passa pra gente na escola em nenhum outro momento, né? Então poder falar pras pessoas quais são os direitos delas e como elas podem fazer pra conseguir aquilo tem sido o objetivo do meu trabalho e tem dado muito certo. Eu olhei o teu Instagram e eu vi que você fala de uma forma muito simples pra explicar porque às vezes gera dúvidas. Lei é um negócio que gera muita dúvida pela burocracia, por termos diferentes, né? Sim, exatamente. E pelo próprio formalismo da lei, né? A lei, o aspecto formal, o tribunal e todas aquelas pessoas acabam assustando o cidadão que precisa buscar o seu direito e que não sabe como fazer isso. Então uma forma da gente quebrar essa formalidade é justamente conversando como se fosse um papo entre amigas. Uma coisa sem pretensão, uma coisa mais educativa, mas não tão colonizadora, né? Não tão, ah, eu sou detentora do conhecimento, tô passando pra vocês, mas um diálogo mesmo. E Isadora, a gente trouxe hoje você aqui justamente pra falar sobre uma plataforma que está sendo desenvolvida que se chama Raquel Ajuda. Que o teu foco é justamente na violência doméstica e sexual contra as mulheres. E esse aplicativo, essa plataforma, veio justamente pra ajudar. Explica um pouquinho o que é. Veio pra ajudar, exato. Eu já tava trabalhando com o Instagram e por ter uma abrangência nacional grande, tinham várias pessoas me perguntando onde achar outras advogadas feministas no seu estado. Então eu comecei através do Instagram criar esse relacionamento entre as mulheres e as advogadas que precisavam se encontrar. E aí eu pensei, por que não criar uma plataforma que vai agilizar esse atendimento, que vai facilitar pras mulheres conhecerem os seus direitos e pras advogadas entrarem em contato com pessoas que precisam dessa orientação jurídica. E aí eu me encontrei com uma equipe de TI, estamos desenvolvendo a Raquel, que é justamente essa plataforma pra conectar essas mulheres em situação de violência com advogadas que estão sensibilizadas com a causa e que são especialistas no assunto. Ou seja, eu tenho uma dúvida, eu acho que eu estou sofrendo um tipo de violência, mas eu não tenho certeza. Eu posso entrar lá, te perguntar e aí eu vou ter todo o teu apoio, no caso, de tirar minha dúvida. Você entra no site de forma totalmente sigilosa, totalmente protegida, não fica nenhum endereço salvo no seu computador, então as outras pessoas não sabem que você acessou a plataforma. Você não precisa nem colocar o seu nome, basta você preencher um formulário bem simples, dizendo o que aconteceu mais ou menos, aquele formulário vai encaminhar pra um advogado que seja da sua escolha, você pode escolher o tipo de advogado, com quem você quer falar, que sexo você quer, que a pessoa tenha, ou identidade de gênero, tudo isso pra facilitar o contato entre a pessoa e o advogado. E aí a plataforma estabelece essa conexão e vocês podem conversar ali mesmo pela plataforma ou marcar um agendamento no escritório do advogado. E quando será lançado finalmente o Raquel Ajuda? Qual é a fase que ele está agora? Nós estamos nessa fase de desenvolvimento, já temos a plataforma pra pré-inscrição dos candidatos, já tá no ar, tem até o Instagram do Raquel Ajuda, que é arroba Raquel Ajuda, e aí a pessoa pode fazer o cadastro por ali e nós estamos buscando investidores, na verdade, porque a partir dos investidores nós conseguimos desenvolver a plataforma. Já vamos chamar então aqui, né galera? Por investidores, porque vai muito investimento numa plataforma assim. A gente tem bastante interesse, tem muita gente interessada, mas a gente ainda enfrenta um pouquinho essa barreira. Você vê muito isso de grandes empresas, grandes empresários, empresárias que falam que tem aquela vontade. Quero ajudar, mas na hora do vamos ver, foge. Porque foge, é. Graças às deusas, acho que a coisa tem mudado um pouquinho de tom, assim. Eu vejo que tem mais empresas interessadas no bem-estar dos seus empregados ou em contribuir socialmente para a sociedade. Mas o retorno e o lucro ainda são um objetivo muito grande dessas empresas, assim. Meu, muito interessante, né? Raquel Ajuda, Raquel Ajuda, você vai lá, tira todas as suas dúvidas. Exatamente. Porque às vezes a gente está sofrendo um tipo de violência e não sabe que está sofrendo. Até psicológico. Tem vários tipos, né? Psicológica, financeira, moral, emocional. Sim, exatamente. É, sexual, né? Você não sabe que você está sofrendo. E aí, muitas das mulheres também, às vezes, moram com o marido, não trabalham. Quer dizer, trabalham muito, porque trabalham em casa, né? Cuidar do filho, cuidar do marido e tudo. Mas aí elas dependem financeiramente e elas têm medo, meu Deus, mas aí eu sem ele, o que eu vou fazer? E estão em casa sofrendo algum tipo de agressão. Então, com esse aplicativo, com certeza, ela vai poder ir lá, tirar todas as dúvidas, mas o que eu faço, né? Exatamente. E o marido não vai nem descobrir que ela está acessando ajuda pela internet. Qual que é a maior dificuldade hoje para a gente ajudar essas mulheres que sofrem alguma violência doméstica ou sexual? Você, com a tua experiência, o que você vê de barreira? O que está faltando? Porque a gente sabe que, querendo ou não, tem informação. A informação está aí. Existe auxílio? Existe. Mas o que trava? O que trava é a condição financeira. Tem muita mulher que não tem condições de abandonar o parceiro porque ela não tem como se sustentar ou sustentar as crianças também. Dependente financeira dele. É, ela é dependente financeira dele. E também existe a ameaça, né? Porque o marido começa a ameaçar dizendo que vai ficar com os filhos, vai tirar a guarda. Quando não acontece isso, isso não é algo recorrente no judiciário, o marido ficar exclusivamente com a guarda. São muitas ameaças, né? Mas a barreira financeira é com certeza maior. Se tem uma coisa que eu não suporto ouvir, eu sempre defendo muito, é quando alguém chega e fala que se não termina é porque gosta de apanhar. Gente, jamais falem isso. Jamais falem alguma coisa que vocês não sabem, uma coisa que vocês não estão vivenciando. E principalmente, nós somos mulheres, nós temos que nos unir. Ouvir de mulher falando isso, dói, dói, dói. Já ouvi muito, já ouvi muito de próprias funcionárias da delegacia da mulher que, ah, não adianta prestar esse socorro agora porque daqui a pouco ela volta para o marido. Mas volta por quê? Porque será que ela não tem um apoio? Exatamente. Porque se ela tivesse um apoio, ela ficaria no apoio, ela não voltaria para apanhar. Quem gosta de apanhar? Eu não gosto, você gosta? Não. Você gosta? Ninguém gosta. A mulher não tem apoio. E aliás, isso é um problema também da política, não é? A política tem que organizar isso. Eu fico muito indignada porque é muito fácil você ligar para o 180, que é a central. Você vai ligar para lá? Eu já fiz o teste, já liguei. Sabe o que eles mandam você fazer? Um BO. Você vai e faz um BO e depois. Você tem apoio? Não. O cara pode te encontrar em qualquer rua, qualquer lugar, qualquer esquina e bater em você. O homem é muito mais forte que a mulher, isso é comprovado cientificamente. É muito legal. É que eles já são criados para acreditar que são super superiores às mulheres. E a gente é criada para acreditar que a gente não tem vez contra eles. E no sistema que a gente vive, do jeito que a gente vive, de fato... É bem importante a gente tocar nesse assunto, doutora. Fala para a gente por que essa trava das leis? Por que tanta burocracia? O que você acha que a gente tem que fazer para caminhar com passos mais largos? O que está faltando? Você que tem experiência nisso. E olha que você é da lei, não é? Parece um pouco contraditório você estar nessa luta e ter tantas travas no meio do caminho. Tem, tem muita trava. A principal trava, com certeza, é a conscientização das pessoas que trabalham na justiça. Tanto no judiciário quanto na delegacia. Falta esse apoio para o servidor, aprender a lidar com o emocional da vítima, da delegacia. Isso é o que... é a pior coisa que a gente tem hoje em dia. É muito fácil colocar um adesivo, um esparadrapo no curativo e esquecer de dentro. E esquecer da parte humana, esquecer da conversa, esquecer que precisa de um olho no olho. A mulher está ali numa situação extremamente vulnerável e a primeira coisa que ela precisa é de um amigo, é de um apoio. E aí você vai aprender na delegacia, vai fazer um B.O., a pessoa às vezes nem olha na sua cara, fica olhando para o computador e escrevendo o que você está falando. Pergunta, eu já ouvi de escrivão, ah, mas está só dando em cima de você. O cara enfia a mão dentro da saia de uma mulher e está dando em cima de você. Oi, né? Não, calma, um minutinho. É porque você vê de saia curta, né? Exatamente. Já ouvi delegado falar isso também. Ah, de saia curta, eu estava pedindo. Então, não é estupro. É muito complicado. As pessoas precisam mudar a mentalidade, né? O machismo está muito arraigado na gente. Enquanto a gente não conseguir desconstruir isso, a gente não pode, não vai conseguir aplicar a lei da melhor forma, porque a nossa lei no Brasil é uma lei exemplar, né? Só que também ela veio a partir da construção do caso da Maria da Penha, que sofreu horrores até que a justiça tivesse coragem de fazer alguma coisa e criar uma lei em homenagem a ela. Mas, com certeza, a conscientização das pessoas é o principal problema, assim. Doutora, aproveita, se quiser, divulgar, agradecer. Eu sei que tem muita gente envolvida no Raquel Ajuda e eu espero que venha logo, né, os investidores para que a gente lance essa plataforma o quanto antes para ajudar as mulheres. E pode contar com a nossa ajuda aqui também, né, Laís, do programa As Duas da Tarde. Com certeza. No que a gente puder ajudar, menos com o Gana, que a gente não tem. Exatamente. Já deixa agradecimento para a tua equipe, porque eu sei que são muitas pessoas envolvidas, né? Não é apenas uma pessoa, a gente usa um coletivo para se ajudar. Exatamente. Eu queria muito agradecer a minha equipe, que tem trabalhado dia e noite. Às vezes são três horas da manhã, a gente está resolvendo coisa pelo grupo do WhatsApp. Queria deixar um beijo para a Carol, que é minha gerente de projeto. Uma mulher fascinante. Sem ela, a Raquel não teria sido possível, assim. Ela não teria nascido. Então, muito obrigada pela minha equipe. Obrigada pelos meus seguidores também. Segue lá, arroba advogada feminista. Isso. E ela fala muitas coisas legais sobre lei, sobre direitos, tá? Não só para as mulheres, né? Sim. Qualquer pessoa pode entrar ali, as minorias, realmente, as pessoas que precisam e não são ouvidas com a devida atenção. Entra lá, tá? Eu sei que o tempo está curto. No Instagram, advogada feminista. Eu tenho uma perguntinha rapidinho. Faz, faz. Esse assunto é muito interessante. A gente pode ficar aqui o dia inteiro. Demais, demais, demais. Coloca mais meia hora aí, por favor. No programa. Por que o nome Raquel ajuda? Raquel ajuda. Raquel vem da mulher da Bíblia, a Raquel, esposa de Jacó, que sacrificou muito da sua história e da sua integridade emocional em prol dessa ideia de família. Mas Raquel também é meu nome de registro. Olha. É o meu primeiro nome. A minha mãe foi vítima de violência sexual. E quando eu nasci, as freiras do hospital me deram o nome de Raquel. E aí, mais tarde, quando eu fui adotada, meus pais trocaram o meu nome. Mas o Raquel sempre continuou, sempre ficou. E eu achei que foi uma homenagem muito bonita àquela menina. Apesar do contexto de toda a situação. É um jeito de salvar aquela história triste e dar uma nova página, um novo livro pra isso. A gente vai te trazer mais vezes aqui, tá, doutora? Ai, dó. Muito obrigada. A gente adorou a sua participação. E espero que a gente tenha esclarecido bastante coisa aí para a nossa audiência. Ajudar os outros é bom, né? Ainda mais quando envolve música. Você sabe que nesse final de semana, Laís, eu estive num lugar muito bacana, num evento de ação solidária. Acompanhe aí no vídeo. Participei no último domingo de um evento social chamado Bagunça Solidária, na Arena São José. Uma tarde repleta de música boa com vários artistas da região, como a bela e talentosa Manuela Balan e Vitor Castro. Há também estava o ex-participante do The Voice Brasil, Dan Costa, Elia de Carlo, Luca Nis, que também arrasou no palco com um repertório de música gaúcha. O evento, organizado pelo produtor musical Gui Tonial, da produtora Estil Mídia, era open food de choripã gourmet. E o valor da entrada, um quilo de alimento não perecível, que foi entregue para a creche Santa Bárbara. Foi um domingo especial, com pessoas animadas, reunidas pela música e todas com um único objetivo, ajudar o próximo. E aí, que evento legal! Manuela Balan, Dan Costa. Gostou? Sim. Você curtiu o evento? Ah, eu me diverti muito. Foi muito bacana. Foi uma tarde de domingo que estava chovendo no ano passado. Não dava para curtir praia, não dava para fazer nada. E lá estava muito gostoso. Aí era open food também. E o importante é o resultado final, né? Ajudar as pessoas. Exatamente. Ajudar as pessoas de uma maneira muito gostosa e divertida, unidos todos através da música. Muito legal, né? Que fica a dica aí pra você que um dia quer realizar uma ação dessa social também. Gente, tá acabando. É, já. Essa é a minha cara de felicidade, né? Triste que tá acabando. Mas ó, semana que vem a gente volta com muitas coisas boas pra você. Que você passe um final de semana maravilhoso. E uma semana boa também, né? Uma semana maravilhosa e a gente te encontra no próximo sábado. Você já sabe, sempre aqui às duas horas da tarde pela TV Primeiro. Beijo, bom fim de... Aliás, a gente se encontra amanhã, domingo. Amanhã! São Patrick's Day. São Patrick's Day, no Trapiste da Beira-Mar, a partir das 11 horas. Muita comida, cerveja. Tem que ir de verde? Tem que ir de verde? Se for de verde, eu não tenho, porque eu só tenho roupa e comprar roupa. É, não, tem que comprar roupa já. Não tem, já não tem dinheiro. Não tem. Aí não tem como. Tem patrocina, então. Cervejarias, pode vir. Beijo, gente. Até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.